Quando Davi decidiu enfrentar Golias, ele saiu sozinho para enfrentar aquele gigante. Davi não pediu ajuda para Eliabe, Davi não envolveu o exército de Jael para vencer essa guerra, mas Davi foi sozinho enfrentar Golias. Porque Davi sabia que aquela luta deveria ser entre ele, Golias e Deus. Davi entendeu que aquela responsabilidade era dele. Existem batalhas que você vai enfrentar sozinha. Existem guerras que a senhora vai enfrentar sozinha. E não adianta envolver outras pessoas nas suas batalhas. Porque a autoridade que Deus deu para vencer o gigante está sobre as suas mãos. Não adianta envolver outras pessoas nas suas guerras. Essas pessoas se machucarão em vão. Porque elas não têm a autonomia para resolver os seus problemas. Então está na hora de você parar de transferir para os outros aquilo que é a responsabilidade sua. Está na hora de você assumir os seus gigantes, levantar as suas fundas, girar e derrubar os gigantes que o diabo tem tentado colocar sobre a sua frente. Ou melhor, às vezes o próprio Deus pode estar colocando gigantes para honrar você. Porque enquanto tem muita gente vendo o gigante, Deus está vendo a honra. E por trás do gigante tem honra. Porque quando Davi vence o gigante, ele encontra a possibilidade para se casar com a filha do rei. Enquanto você está vendo o problema, Deus está vendo uma oportunidade para coroar a sua cabeça. Está na hora de você parar de atribuir para os outros aquilo que é a responsabilidade sua. Parar de ficar procurando o seu pastor no final do culto. Para colocar a mão na sua cabeça. Para orar pelos seus problemas. Parar de ficar procurando a irmã fulana de tal. Para fazer uma campanha de sete semanas por você. Uma campanha de 14 dias pela tua família. Aí pega o teu nome, emperra no azeite. Aí faz um propósito forte. Aí você procura a líder da intercessão para resolver os seus problemas. O pastor pode até orar por você. Mas quem vai resolver esse problema é você. Quem vai derrubar esse gigante é você. Então levanta a tua funda, pega a pedra. Porque Golias vai ter que cair hoje pela autoridade do nome de Jesus. Davi está decidido. Ele vai enfrentar Golias. Porém, o versículo 28 vai dizer. Que ouvindo Eliabe, irmão de Davi. Que ele iria enfrentar o gigante. Eliabe se ira. Olhe para cá. Gente, pelo amor de Deus, escute isso aqui. O sentimento que deveria estar no coração de Eliabe. É um sentimento de alegria. Era um sentimento de felicidade. Davi não está lutando por ele. Davi está lutando pela nação de Jael. Golias está há 40 dias afrontando. E ninguém tem coragem suficiente para enfrentar Golias. Aí, quando um Davi resolveu se levantar, automaticamente, Eliabe tenta, de alguma forma, impedir que Davi lute contra o gigante. E quantos Eliabes que existem dentro da igreja? Que não luta contra Golias. Mas é capaz de falar mal daqueles que Deus está levantando para lutar. Quantos Eliabes que existem dentro da igreja? Que não soma, não acrescenta, não multiplica, não ajuda na obra, mas é capaz de falar mal daquele que Deus está levantando. Não limpa um chão, não troca uma lâmpada, não varre um chão, não ajuda em nada na obra, não coloca um piso, não faz uma obra social, não evangeliza. Mas é capaz de tentar falar mal daqueles que Deus está levantando para vencer gigantes. Na igreja, está precisando de pessoas como Arão. Portanto, seja um Arão e jamais um Eliabe. Reproduza isso para três pessoas e diga, seja um Arão e jamais um Eliabe. Diga. Seja um Arão e jamais um Eliabe. Pastor, o que tem a ver Arão com essa história, tudo? Alguém aqui lembra, quando Moisés estava em cima do monte, a mão de Moisés estava para cima, o povo de Jael vencia. As mãos de Moisés eram pesadas, por isso caíam no chão. Quando as mãos de Moisés abaixavam, o povo de Jael perdia. Enquanto a mão de Moisés está para cima, Jael está vencendo os Amalequitas. As mãos de Moisés abaixam, os Amalequitas estão vencendo Jael. O que vai acontecer? Vai se levantar dois homens, Arão e Ur. Arão vai segurar na mão de Moisés e vai dizer, Moisés, eu não largo a tua mão. Enquanto o Jael não vencer a batalha, eu não solto a tua mão. E diz a história, que Arão ficou até amanhecer, para que Jael vencesse a guerra. A igreja precisa de pessoas como Arão, que estão segurando na mão dos seus pastores, na mão dos seus líderes. Dizendo, pastor, eu estou aqui para ajudar na necessidade da obra. Se for para cavar um poço, eu cavo. Se for para quebrar pedra, eu quebro. Se for para fazer alguma coisa pelo reino, eu faço. A igreja precisa de pessoas como Arão, que não fica questionando quem Deus está levantando. Mas simplesmente segura na mão daquele que está fazendo alguma coisa na igreja. A igreja precisa de pessoas como Arão. Arão é alguém que não glorifica só porque ele canta. Que não prega só porque ele prega. Mas simplesmente porque ele está preocupado em ver a obra de Deus crescer. E quantos Eliabes que tem dentro da igreja. Gente com sentimento de Eliabe. Só participa se ele participar. Quer dizer, só faz alguma coisa na obra se o nome dele estiver escrito. Só toca, só faz a obra se ele estiver trabalhando dentro do projeto. Só glorifica se ele estiver cantando. Só glorifica se ele estiver pregando. Só glorifica se for ele que está ministrando. Se não é ele que está ministrando, nem na igreja vem. Porque ele não está preocupado com a obra. Ele está preocupado em se aparecer no meio da obra. Mas Deus vai levantar Arão aqui nesta noite. Que não está de frente. Mas está segurando na mão dos pastores pelos bastidores. Arão é gente que não canta, que não prega, que não roda. Que você não está vendo aqui de frente para a igreja. Mas está ajudando pelos bastidores. Está trocando uma lâmpada. Está fazendo a obra de Deus. Está limpando a casa do Senhor. Ajuda socialmente na igreja. Ajuda de forma judiciária. É gente que não se aparece. Mas está pelos bastidores fazendo a obra. Tem Arão dentro da Iep aqui, né? Sai. Texto diz que Davi foi ao Ribeiro. Ele vai pegar cinco pedras. No trem você grita Ribeiro. Um, dois, três. Mas nunca que isso é um grito. Vamos lá de novo. Um, dois, três. Vai. Pelo amor de Deus. Olha para cá. Eu disse que Davi foi ao Ribeiro. Escute isso aqui. Porém, você é inteligente. E sabe que Davi, ele estava indo para o campo levar comida para os seus irmãos. Entendendo ele que iria enfrentar o gigante. Aleluia. Ele tirou a comida do alforje e colocou pedras no alforje. Vou repetir isso para quem olhou para trás. Davi foi para o campo levar comida para os seus irmãos. Entendendo ele que precisa usar pedras para a batalha. Ele vai esvaziar a bolsa para ir até o Ribeiro e encher o alforje de pedras. Davi está entendendo aqui, que para entrar nesse ribeiro e encher o seu alforje, ele precisa estar vazio. Porque ninguém sobe nesse ribeiro aqui, se não reconhecer que está vazio. Ninguém entra nesse ribeiro aqui, se não reconhece que está vazio. Pré-potente não sobe em ribeiro. Orgulhoso não sobe em ribeiro. Gente que se acha independente de Deus, nem vem para a igreja. Porque ele acha que consegue viver sem Deus, lá fora, sem entrar na igreja. Gente soberba não sobe em ribeiro. Só entra no ribeiro quem reconhece que está vazio. Não, não porque a igreja, a igreja, ela depende de mim. Porque se eu não estiver na igreja, a igreja não vai para frente. Aleluia, glória a Deus. Eu sou o insubstituível aqui dentro. Não, porque se eu não estiver no grupinho, o negócio não vai para frente. Se eu não participar da mocidade, a mocidade quebra. Aleluia, glória a Deus. Se eu não dizimar nessa igreja, a igreja é sustentada financeiramente aqui pelo meu dízimo. Se eu não estiver aqui, a obra acaba. Se eu não tocar no culto, o negócio não flui. Se eu não pegar no microfone, o culto não vai para frente. A igreja depende de mim para qualquer coisa. Se eu sair da igreja, a igreja vai quebrar. Ah, é isso meu filho. Então escuta isso aqui. Deus levantou Moisés. Moisés morreu, Deus levantou Josué. Josué morreu, Deus levantou Juízes. Juízes morreram, Deus levantou Reis. Reis morreram, Deus vem, levantou profetas. Profeitas morreram, Deus vem, levantou Jesus. Jesus veio e fez discípulos. Os discípulos vieram e abriram igreja. Estamos em 2016 e a igreja continua de pé. Ribeiro é lugar de você entrar vazio. Aí você conhece alguém assim. Não, mas hoje eu estou sem vontade de vir para a igreja. Choveu muito hoje, foi muita... Vou ficar em casa, vou ficar vendo aqui o Faustão. Vou ficar aqui na televisão. Não, eu vou ficar em casa. Hoje eu estou sem vontade de adorar. Estou sem vontade de dar glória. Conhece alguém assim? Não, hoje eu vou ficar no meu cantinho. Eu estou sem vontade até de levantar a minha mão. Minha filha, é por isso que eu gosto de Jó. Sabe por quê? Porque quando Jó tinha tudo, ele adorou a Deus. E quando perdeu tudo, continuou adorando a Deus. Você fingiu que pegou. Repito isso aqui. Eu disse que quando Jó tinha tudo, ele adorou a Deus. Mas quando ele perdeu tudo, ele continuou adorando a Deus. Você precisa entender, querida. Que tem muita coisa que você vai fazer na igreja sem vontade. Tem dia que você vai cantar sem vontade. Você vai pregar sem vontade. Você vai adorar sem vontade. Tem muitas vezes que você vai cumprir uma escala sem vontade. E sabe o que vai trazer você para cá? Obediência. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está mais preocupado com a tua obediência do que com a tua vontade. E eu te explico isso biblicamente. Deus está preocupado se você vai obedecer. Se você está disposto a sacrificar a tua carne. Ué, você acha que a minha carne não tem vontade de pecar? Se for por vontade, minha carne tem vontade de pecar. Todo dia eu levanto. A minha carne diz, vamos pecar, vamos pecar, vamos pecar, vamos pecar. Minha carne tem vontade de pecar todo dia. E por que eu não peco? Porque eu não quero perder meu compromisso com Deus. Não quero perder minha comunhão com Deus. Então eu não peco, não por falta de vontade. Vontade eu tenho. Eu não peco por obediência a Deus. Papai do céu. Eu não peco por temor. Eu não peco porque amo a Deus. Você precisa entender que nem tudo você vai fazer por vontade. Tem muita coisa que você vai fazer por obediência. E tem mais, naquele grande dia, o que vai contar não serão tuas vontades, mas será a tua obediência. Por quê? Porque teve gente que teve vontade de aceitar Jesus e nunca aceitou. Teve vontade de vir para a igreja e nunca veio. Teve vontade de dizimar e nunca dizimou. Teve vontade de cultuar e nunca cultuou. E tem gente que sem vontade veio para a igreja. Por obediência foi fiel a Deus. Por obediência ficou solteiro, não namorou ninguém. Não saiu por aí igual todo mundo, pegando todo mundo no meio da igreja. Ele ficou em temor, ficou em obediência. E o que vai te levar para a glória é a tua obediência. Porque mais vale obedecer do que sacrificar. Eu estou vazio, pastor. Eu não tenho condição nem de dar um glória hoje. Eu não tenho condição de dar um aleluia. Eu não tenho condição de adorar. Não dá para ficar aqui hoje. Eu estou vazio. Eu estou sem vontade. Não dá nem para levantar minha mão para dar glória a Deus. Pastor, eu estou sem condição hoje de adorar a Deus. Você já falou assim uma vez, alguma vez com Deus? Eu não tenho condição hoje de pegar naquele microfone. Oh meu Deus, eu não tenho mérito para estar ali. E me diz quem é que diante da sua consciência e da sua razão chegou a plenitude santa de Cristo. Me diz, quem é que está nesse altar por causa de mérito? Quem é que prega por causa de mérito? Deus não me usa porque eu mereço. Deus não me usa por causa do meu mérito. Não, 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 não. Esquece. Aprende o evangelho. Deus não me usa porque eu jejuo muito. Não, não é por causa disso. Deus só me usa porque a misericórdia dEle se renova a cada manhã. Essa frescura, desculpe a expressão que você está sentindo. Paulo já sentiu também. Ele ficou assim, Jesus, o bem que eu quero fazer eu nunca faço. Mas o mal que eu quero fazer eu estou sempre fazendo. Sabe o que Deus disse para Paulo? Paulo, para de bobeira. Por quê? A minha graça, 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 a minha graça te basta. Gente, o que é graça? Graça significa favor e merecido. Você não merece. Mas a misericórdia dEle se estende a cada manhã. Eu estou tão vazio. Eu não tenho condição de dar glória a Deus. Hoje eu não vou para a igreja porque eu estou vazia. Eu estou muito vazio. Você conhece alguém assim? Hoje eu estou vazia. Não tenho condição de dar glória. Eu não vou dar nada para... Não, porque tem gente que pensa que tem que entrar no ribeiro só quando está cheio. Mas ele está enganado, minha filha. Igreja não é lugar de você entrar cheio. Você está enganado. Igreja é lugar de você entrar vazio. Mas vai sair cheio da presença dEle.